Música Chegou a hora do show de ofertas da Barbosa Automóveis, então fiquem ligados que as ofertas estão imperdíveis. Vem comigo! Então vamos começar com o pé direito com as ofertas? Olha só que oferta bacana! Ford Território versão CEL, ano 2020, modelo 2021, com apenas 24 mil quilômetros rodados. Na garantia de fábrica, de R$ 171.900,00, que já é um preço promocional, tem mais desconto ainda. Por R$ 165.000,00, você leva esse belíssimo SUV para a sua casa. Agora vamos de Range Rover, vamos de Range Rover Evoque, versão SE Dynamic. O carro está 100%, com laudo cautelar, 100% aprovado, IPVA 22 pago, pneus novos, carro revisadíssimo, gente. Por apenas R$ 145.900,00. É um preço muito bom, imbatível aqui da Barbosa Automóveis. Olha que oferta super interessante! Essa é uma Fiat Toro, top de linha, a versão Volcano, ano 2016, modelo 2017. Carro com laudo cautelar aprovado, IPVA 22 pago e revisadíssima. Por apenas R$ 122.900,00, você leva essa Fiat Toro a diesel para a sua casa. Agora eu quero apresentar para vocês esse carro que é um ícone da marca. É um Camaro V8 com 400 cavalos de potência. Gente, para quem gosta de motor, para quem gosta de um veículo robusto e esportivo, não consegue resistir ao rompo deste motor, que é muito bacana. Gente, e você leva esse carro para casa por apenas R$ 195.000,00. Não perca essa oportunidade de adquirir um veículo com tanta história assim. Você que está precisando de um carro, procurando um carro blindado, não quer gastar muito dinheiro e quer um carro com garantia da blindagem, uma blindagem de qualidade, você não pode perder essa oportunidade. Essa é uma Range Rover Sport, ano 2015, modelo 2015. Mas a blindagem feita pela BSS, que é uma das melhores e mais conceituadas blindadoras do Brasil, está na garantia até agosto de 2023. E esse carro você pode levar por apenas R$ 319.000,00. Então, é uma Range Rover Sport, a diesel, top de linha, HSE, com blindagem BSS, na garantia, por R$ 319.000,00. É um ouro, é um carro que, se você estiver precisando de um veículo blindado, não pode perder. Mais uma exclusividade da Barbosa Automóveis. Essa é uma Discovery Sport, ano 2018, modelo 2018, mas na cor branco pérola, com interior beige. E na versão HSE, que é a versão top de linha, com teto panorâmico, ar digital, rodas, aro 20. É a top de linha da categoria. Está aqui na Barbosa Automóveis, R$ 20.000,00, abaixo do preço de tabela FIP. Esse carro está saindo hoje por apenas R$ 210.000,00. Lembre-se, Descobre Sport, HSE 2018, a diesel, por apenas R$ 210.000,00. E nessa configuração de cor, que é única e é mais bonita. Nós aqui da Barbosa Automóveis, separamos uma linha de caminhonetes. E hoje nós temos todas as opções. S10, Ford Ranger, Amarok, Hilux, Frontier, Dodge Ram. Hoje nós temos todas as caminhonetes, em vários anos, cores e modelos, versões, para você. Todas selecionadas, com padrão de qualidade da Barbosa Automóveis, que vocês todos já conhecem. Então é isso, gente. Nosso tempo aqui no programa Autogiro, infelizmente, já se acabou. Não dá nem para falar de todas as caminhonetes que nós temos. Mas é isso. Neste sábado, até às 13 horas. Na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, estamos esperando por você aqui na Avenida Portugal, esquina com a Avenida D, no Setor Oeste. Tchau, gente. Tenha um ótimo final de semana.